Olá, tudo bem? No ar mais um Insight View. O programa de hoje está super lúdico e é dedicado ao público infantil, da gente que nos acompanha todas as semanas, pais, filhos, enfim, todo mundo unido, para comemorar hoje o Dia das Crianças antecipado aqui no Insight, terça-feira, programa inédito. E a gente inicia logo no início apresentando alguns talentos infantis, como é o caso da pequena Sara, que é artista plástica, talentosíssima, super ativa, como vocês vão acompanhar. Tem cinco anos, viu? Em seguida, um bate-papo com a youtuber e também modelo, Maria Laura, que fala de dicas especiais, olha só, ela mantém tudo isso nas redes sociais de forma muito ativa, inclusive vai mostrar como fazer um pudim de leite, isso mesmo. E o Bruno Ibiapina, que é tenista, vai falar um pouco dos detalhes de como se tornar um jovem, criança, ainda 11 anos, é de destaque nessa área. E ele participa logo, logo da Copa Guga em Florianópolis. Em seguida, tem o Raiusson, que é escritor e também cantor, falando de livros, o universo literário dele, em especial de suas criações, que já chegam a sete livros. E a gente continua apresentando para vocês matérias especiais, como o balé infantil da Escola Eli Batista. A gente conversou com essa meninada e vai descobrir delas, das bailarinas, quais são seus sonhos, isso mesmo. E a gente encerra com o Saude, Nathalie, entrevistando o Gui Guimba, que é um fenômeno no Instagram, viu? Ele bomba e é cantor também. E para fechar o programa, claro, aí sim, tem na parte de eventos, a Feira Casar Bem, que movimentou Teresina na última semana, com dois grandes momentos, né? Dois dias de evento voltado para noivas e festas em Teresina. E a gente encerra com redes sociais hoje, com a temática infantil também. Vamos ver quem são as crianças que compartilham coisas interessantes por aí. E a Agenda RF, tudo isso para vocês, a partir de agora, aqui no Insight. Vem o programa Insight TV de hoje, se rinde ao talento das crianças. E a gente começa apresentando para vocês a pequena Sara Viana, de 5 anos, que é artista plástica. Detalhe, gente, ela faz telas impressionantes e é isso que ela vai apresentar para todos vocês. Acompanhem. Agora eu vou apresentar para vocês um talento das artes plásticas, que é a Sara Viana. Sara, eu queria saber se você gosta mesmo de pintar. E como começou isso, hein? Quando começou? Começa, eu acho que uns 3 anos. É, você começou muito cedo então, hein? Eu gosto muito de pintar, mas a minha realidade é desenhar. Sara, e aí o que você gosta de pintar? Eu vi que tem umas pinturas suas aqui. Apresenta elas para a gente. Minha mãe também, ela faz aula de pintura. E que telas são essas? Você pode apresentar? Também, uma boneca chamada Lala Lopes, um abstrato e outro abstrato. Você é uma borboleta, tem uns prédios, não é? É. E também, as coisas que eu faço também, eu faço aula de música, aula de desenho. Agora, para saber de ti, é quanto tempo você demora para fazer uma tela dessa, hein? Às 20 minutos. Quantos minutos? 20 minutos. Só isso, não acredito, Sara. Olha para você, vai ganhar muito dinheiro, viu? Quando tiver grande. Você está vendendo as telas? Posso saber? Eu vendi... Eu vou vender aquela e aquela e essa. Aí eu vou ficar só com o restinho. E eu quero saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Você já pensou nisso? Eu já pensei. Eu vou guardar dinheiro e depois eu pago, boto na minha bolsa. Essas coisas, mas... Vai gastar com o quê? Vai comprar alguma coisa? É, gastar muito dinheiro, né? É. E eu quero saber de você um pouco mais da sua vida. O que é que você faz além de pintar? O que é que você gosta? Além de pintar, eu também faço aula de balé. Ah, você faz balé. Você viu o nosso grupo aí de convidadas, né? De inglês. É, você não para então, não é? É, não para. Não paro nunca. Você pode saber de quem que você é fã, quem que você segue? Eu sei que você também tem um youtuber, né? Um canal no YouTube. Lá na Tia Lu. Eu também gosto muito de brincar. É minha idade também. Você gosta de brincar de quê? Eu posso saber? De várias coisas. Esconde-esconde, escorregar ali. Eu também faço aula de judô. É mesmo, minha gente? Que menina ativa essa, hein? Você gosta de judô também? Eu faço muito judô. E esse cabelo? Gostei do cabelo, viu? Você pode contar para mim como é que surgiu esse corte novo? Também. Eu sou fã da Anitta. Você gosta da Anitta. Ela me deu um batom roxo e um preto, não, preto não. É um azul. E esse cabelo? Eu quero saber do cabelo. Fiquei curioso. Você cortou esse cabelo? Não, né? Não, não. Mas eu soube que você encheu de tinta. Cortei, cortei, cortei. Você encheu o cabelo de tinta, era grande? É. Era muito grande. Pois eu agradeço a sua entrevista, viu? Eu quero ver sua exposição depois, tá? Ó, galerinha. Tchau, tchau, hein? Tem mais belezura hoje aqui no Insight TV. Olha só que fofa. Essa é a YouTube, modelo Maria Laura. E ela hoje vai apresentar para vocês os seus canais na internet. Isso mesmo, viu, gente? No YouTube, também no Instagram. E ela dá dicas super interessantes. Inclusive, hoje, ela vai ensinar a fazer um pudim de leite. Acompanhe, tá linda. Oi, gente! Gente, agora vamos falar dessa youtuber, né? Também modelo, a Maria Laura, que tem nove anos. E vai falar um pouco pra gente, também, do seu livro. Eu não gosto de escrever, mas, segundo ela, é tudo de brincadeira, não é, Maria Laura? Como é que começou essa história de youtuber, de instagramer, né? De fazer vídeos e postagens? Então, eu comecei com... Eu tinha cinco anos, eu comecei a gravar vídeo sozinha, assim, com o meu celular. Aí, eu comecei a postar e eu comecei... Aí, depois, depois, nesse ano, a minha mãe resolveu botar uma coisa mais profissional. Contratar uma pessoa pra gravar, editar. E como é que é isso? Tem uma pessoa que te acompanha, que grava tudo. Mas quem decide o conteúdo, os assuntos, é você? Como é que é isso? Eu e a minha mãe. Vocês duas, né? E tem dicas de quê? De moda, por exemplo. De moda, de culinária. De culinária também. Você cozinha. O que é que você gosta de fazer? Gosto de fazer mais luz. E esse livro? Como é que surgiu a historinha aqui? Na minha escola, tem um projeto de livro do aluno. Então, eu fiz esse ano. É? E o que é que ele conta aqui? Conta mais a história da minha vida mesmo. É mesmo? Tem fotos, né? Tem. Da família. Que ótimo. E no seu canal no YouTube, tem muitos seguidores, né? Você tá famosa. Obrigada. Mais de 16 mil no Instagram? Sim. E com que frequência você faz essas postagens, esses vídeos? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas no YouTube, eu posto menos, assim, toda semana, mais ou menos. Mas claro que tem tempo pra estudar, tem tudo, todo esse acompanhamento dos pais, né? Aham. O que que bomba mais? Como é que você avalia a repercussão do que você coloca? Dá pra acompanhar isso também? Dá, sim. Qual o seu público? Mais infantil também? Mais criança? É, mais infantil. Mas tem tempo pra brincadeira, pra outras coisas, não é? Aham. E como é que é o seu dia a dia? Eu posso saber? Posso. Como é que é? O que que você faz? Geralmente, eu vou sempre pra escola de manhã, de tarde, eu sempre tenho algum compromisso e à noite eu aproveito pra fazer alguma coisa, tipo, as minhas tarefas, assim, e é isso, assim. E ainda tem tempo pra modelo, né? Tô sabendo que você faz comerciais, campanhas. Essa é mais de tarde. Mais da tarde. Tudo programado na sua vida. Tá feliz, então, com esse resultado do YouTube? No YouTube, conversa muito com as pessoas. Quem são essas pessoas que te acompanham? São crianças, adolescentes? São mais crianças. Como é que eles interagem com você? Nos comentários dos vídeos. Nos comentários? Você responde tudo? Respondo. Claro que a mãe e o pai acompanham sempre nesses momentos, né? E quem você segue? Eu posso saber? Quem você gosta nas redes sociais, no YouTube? Quem são as pessoas? A Larissa Manoela, a Marissa, a Luísa Sonda, várias pessoas. E o que é que você gosta delas? Porque elas são bem legais. É, você usa também isso como fonte de inspiração? Sim. É. E o que que tem de novidade no seu canal? Quero saber, no YouTube, são pautas mais elaboradas, né? O que que tem de novidade? Qual foi o último que você fez? Oi. Tô sabendo que uma receita de pudim é isso mesmo. A gente pode mostrar essa receita, como é que é? Então, eu converso daqui a pouco mais com ela, viu, gente? Vocês vão ver como é o desempenho da Maria Laura no YouTube. Ela fez um pudim especial pra vocês. Ideal pra todo mundo, né? Não é só pra criança fazer em casa. Hoje, vou ensinar pra vocês como fazer um pudim delicioso. Tenho certeza que vai fazer muitos. Agora, eu tô aqui na nossa cozinha linda, maravilhosa, que a gente montou especialmente pra vocês. E vem aprender comigo como fazer um pudim de leite delicioso. Vamos aos nossos ingredientes. Os eu ia precisar que tem uma caixinha de leite condensado e leite. A mesma medida de leite condensado você vai usar pro leite. Três ovos. Bom, gente. Eu tô fazendo uma receita pequena, tá? Também vai precisar de açúcar para fazer o caramelo. Uma colher. Uma forma de bolo. Pode ser forma de pudim, mas eu vou usar uma forma de bolo. E um liquidificador. Pronto. A primeira coisa que você deve fazer é despejar no seu liquidificador o leite condensado. Após você derramar o leite condensado, vai pegar a mesma caixinha do leite condensado e vai botar o leite. Agora nós vamos despejar os três ovos. Agora chegou a hora de fazer o liquidificador. Gente, você bate dois minutinhos pra ficar bem misturado. Aí depois é só você fazer o caramelo. Vamos fazer? A primeira coisa pra ele fazer o caramelo é, se eu fizer, pegar uma forma de pudim ou bolo e despejar o açúcar. Você pode botar quanto açúcar você quiser. Eu vou botar três correntes de suco. Agora você vai levar para o fogo em temperatura média. Nessa etapa você vai precisar de uma ajuda de um adulto para manusear o furo. Após todo o açúcar virar do caramelo, o que você vai fazer? Você vai pegar a mistura dos ovos, leite condensado e leite e vai jogar aqui dentro. Agora, gente, você vai pegar e colocar a sua forma no banho-maria. Banho-maria você deixa por 1 hora e 15 minutos no fogo. Banho-maria, gente, é um pouco de água e a forma do seu bolo. Você bota em cima da água fervente, né, que é a forma do fogo e bota em cima para o seu pudim não correr o risco de queimar. O importante dessa hora é você pedir a ajuda do adulto porque a forma do fogo vai estar quente, né, a forma vai estar quente. Agora você vai levar ao fogo em 180 grados. Agora você vai deixando o fogo por 1 hora e quando tiver 1 hora eu mostro para vocês também. Chega a hora mais esperada de todas, a hora de comer, né, mas antes a gente precisa desembarbar o pudim. Bom, eu botei o pudim em 1 hora no fogo, eu tirei e deixei esfriando mais ou menos 1 meia hora. Depois eu botei ele em uma forma com a água no trabalhador ambiente. Agora é só pegar um prato redondo e botar em cima da forma e desenformar. Será que vai dar certo, gente? Eba! Gente, que bom que deu certo, né? Vamos experimentar então? Maria Laura, já quero provar essa receita, viu? Você sempre está testando receitas novas no seu canal, né? E eu quero saber de você agora uma coisa especial, né? Que historinhas você lê, como é que é no seu estudo, essa questão do lado lúdico, de ser criança. Que livros você costuma ler? Eu gosto de livros de contas de fadas. Pequeno Príncipe, Branca de Neve. É por isso que você é uma princesa, viu? Muito linda, não é? Obrigada. Está feliz então em ser youtuber, em ter esse contato direto com o público? Mas eu notei que lá você é mais desinibida. Quero saber como é que é feita essa gravação. Vocês gravam em casa mesmo? Em que contexto, assim, do dia? Como é que é? A gente grava geralmente no meu quarto ou na sala. E a minha mãe que grava. Ah, a sua mãe que grava? E é muito rápida essa gravação? Não, demora em torno de meia aula. É? Aí depois tem tempo para estudar, claro, né? Mas eu estudo primeiro e depois eu gravo. Então, gente, está vendo? Olha só, a Maria Laura é um fenômeno nas redes sociais. Eu vi no Instagram dela que tem mais de 16 mil seguidores. E detalhe, para você acompanhar tudo isso, garotada em especial, basta adicionar aí na sua conta o arroba Maria Laura. O canal Maria Laura. O canal Maria Laura, viu? E a gente agradece por esse bate-papo especial, tá bom? Obrigada.